Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal aqui. Nesse vídeo que eu tô trazendo pra vocês aqui, mais uma vez aí, ou talvez uma fraude, é claro, ou não. Mas tá aqui ó, Loto Fácil Investidor Profissional. Acho que muita gente já conhece aí, porque esse aqui é um anúncio próprio do Facebook, ó. Como vocês podem ver aqui, pra tu assinado. Esse aqui é um print apenas que eu consegui tirar. Mas como vocês podem ver aí, tá aí ó. O golpe tá aí, cai quem quer. Primeiramente, né, vou começar do início aí. Eu vi esse anúncio aqui lá no Facebook, né, achei bem seguro, então resolvi testar. Até porque tá falando aqui que tem 14 pontos e eles vão te enviando os jogos e parece que você vai jogando aí. Mas até agora nada, então bora lá ó. Chegou a hora de acertar pelo menos 14 pontos toda semana. E é isso aí. Em nenhuma das semanas eu acertei 14 pontos, é claro. Eu tenho já os jogos que eles me enviaram, mas nenhum deu 14 pontos. Deixa eu ver. Esse aqui é do site, ó. Como vocês podem ver aí, eu paguei, ó. Eu tive um desconto de 100 reais. Bela sorte que eu tive, né. Mas como vocês podem ver aí, promete 15 acertos. Na verdade é 14 acertos que eles prometem. Então tá aí, eu ganhei, eu paguei 97 reais. Aqui foi o anúncio que eu fui e depois ele me envia pra esse site aqui, ó. E também aqui tá o site, ó. Como vocês podem ver aí, a maioria aqui é tudo fake. Acho que eu posso estar mostrando isso a essas pessoas aqui, porque são todas fake, na verdade. Mas como vocês podem ver aqui, ó. Esse vídeo me ajudou muito. Toda vez que você entrar no site aparece a mesma coisa, ó. O mesmo tempo de post, ó. É uma hora. Se for uma hora, da próxima vez que você for, vai ser uma hora. Se for cinco minutos, vai ser cinco minutos. Não importa o dia que você for lá, vai ter essa mesma hora aqui ou o mesmo dia lá. Deixa eu ver. Aqui, ó. Vitor Lima. Será que isso é furada? Essa é a única pessoa real, ó. Ele tá perguntando se é furada. Eu fui lá no Facebook e pesquisei aqui, ó. Essa é a única pessoa real. Toda essa daqui que estão falando bem, não existem no Facebook. Até parece que alguém acredita nisso. Isso aqui também. Eu acho que ela também, eu consegui ver lá que ela é realmente real. Esse aqui também, ó. Também é real. Também é real. Eu vou tentar bloquear aí um pouquinho aí. Mas também é real. Aí, quando as pessoas que estão falando mal aí, ou na verdade, as pessoas que estão falando bem, não existem no Facebook. Mas as pessoas que estão perguntando se funciona, se você for lá no Facebook e pesquisar o nome delas, é real. Logo depois que eu paguei, né, esse número aqui me adicionou, não vou estar mostrando o número pra vocês, mas tá aqui, ó. Meus parabéns. Você acabou de se tornar uma decisão que vai mudar a sua vida. E para começarmos ainda hoje, a realidade que você está jogando a lota, eu faço até 14 pontos todas as semanas e a engolsa a mais de mil reais. Só ver se está mostrando uma coisa aqui. Deixa eu ver. Dá um pause aqui rapidão. Não estava mostrando aqui, ó. Mas está aí, ó. Esse aqui é o meu boleto que eu paguei. Eu já paguei o boleto. Está aqui, ó. Paguei aí com o PicPay. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, aí, ó. Já está mostrando a senha ali embaixo que eles me enviaram um site pra eu entrar. Eu vou entrar no site também. Parabéns pela decisão. Acabei de receber a confirmação do pagamento. Aí eu perguntei. E agora? Olá, boa tarde. O pagamento já foi confirmado. Ou seja, eles não estão nem aí. Ela me enviou um link aí pra entrar e a senha, é claro. Então já está aqui, ó. Eu entrei nesse site aqui. Vanilhas prontas. Com 19 números. Vou ver isso aqui. Isso aqui eu ainda não tinha visto. Vou abrir aqui. Vamos ver se os números deles são bem bons mesmo. Eles escolhem os números bem bons, só que na verdade só acerta 9 números. Não tem jeito. Cadê? Não estou vendo nenhum número aqui. Que estranho, né? Olha lá, eles querem que eu monte os números. Deixa eu ver. Com 22 números. Cada vez mais isso aqui me parece golpe. Isso aqui não está me ajudando em nada, como vocês podem ver, ó. Não tem número nenhum aqui, não tem cartela. É claro que se você fizer um curso aí também, a mesma coisa dos cursos aí que eles estão mandando vocês fazerem, eles não vão te dar tudo de graça, mas isso aqui até agora eu não tenho confiança nenhuma. E se travou o site aqui, o que aconteceu? E se travou o jogo, o site aqui, o que aconteceu? Bônus milionário. Mega cena premiada. Livro negro da loteria. Esse eu não tinha visto também não, velho. Vou explorar aqui junto com vocês, mas até agora eu já joguei aí, já gastei uns 30 reais e eu não ganhei nada não, velho. Não é isso. Depois eu vou mostrar lá pra vocês o meu coisa que eu ganhei, é claro, que é isso. Ah, já abri o livro já, de boa. O livro negro da loteria. Livro negro. Bom, aqui só que tá contando a história da loteria. Tá contando a história, só tá contando a história. Que estranho, velho. Deixa eu ver. Ah, tá. Vou dar um pausa aqui, pra não tomar processo. Então, pessoal, pelo que eu vi ali no livro, tem algumas dicas lá de como você ganhar. É claro que eu acho que não vai dar muito mesmo, né? Se eu ganhar, vai ser só por sorte. Uma coisa que eu vejo lá, as pessoas reclamando que não ganharam nada. Bora ver aqui. O site é esse aqui, ó. Loto Fácil Investidor. Vamos ver aqui quantas pessoas já ganharam. Olha lá, carinha de raiva já. Bora ver os comentários. Comprei e não vi nada demais. Desde então, quero reembolso e até hoje nada. Perdi meu reembolso hoje. Comprei o sistema tão uma semana jogando e não ganhei nem 11 pontos. Ah, já começamos bem. Começamos bem aí, ó. 6 mil comentários, parece. Eu vou estar tentando borrar a tela aí pra não mostrar as pessoas que estão comentando. Comprei e até agora não recebi nada no e-mail nem no WhatsApp. Paguei o boleto ontem e já mandaram pra mim. Comprei onde eu mando o boleto pago. Resultado eu super recomendo. Que feio, incentivar o povo a ser roubado por vigaristas. Mais um pensando que comprar um aplicativo sem saber jogar nada vai fazer milagre. É claro, né? Pode ser isso aí também. Acabei de comprar, estou aguardando chegar no meu e-mail. Quanto tempo chega? O site é bom. Você só tem que saber jogar e escolher os números certos que não vai ser sorteado. Ah, 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 ah. O que será que tem aí? Mandei um e-mail solicitando reembolso, pois estou uma semana jogando, fazendo o sistema todo. E não ganhei nem 5 reais com 11 pontos. Caralho. Vocês podem ver aí, só tem isso, véi. Só tem isso. O que é isso aqui? Eu também não consigo, né? No computador não abre o aplicativo direto. Eu comprei hoje, mas não consigo abrir. Mandei um e-mail solicitando reembolso, pois estou uma semana jogando, fazendo o sistema. É. Só tem isso, véi. Eu também não estou contente, eu queria reembolso, só que no WhatsApp não respondem mais. Vou estar botando lá no WhatsApp. Aqui, eles até mandaram a cartilha aqui com alguns jogos. Os jogos deles, é claro que são bons também, só que... Só 9 números, ninguém ganha, né? E olha aqui o tanto de mensagem que eu já enviei. Ok. Oi, você pode me enviar a tabela da Mega Senna. Eu gostei muito da tabelinha aqui. A tabelinha foi um dos números bem escolhidos. Não sorteados, né? Claro que não é ser sorteados de primeira. Mas, com só 9 números sorteados, não dá pra ganhar. Aí, ó. Pedi a tabela da Mega Senna. Depois você pode me enviar a cartilha de abril. Essa aqui é de março, ó. Até agora nada, ó. Eu enviei 28 de março, parece? Olha lá. 28 de março. Talvez até me bloqueado. Mas, como vocês podem ver aí, é... Essas velhas histórias aí de curso. Você paga, nada acontece. Então, olha que você também tem que se esforçar. Eu me esforcei, é claro. Eu só tô de olho aqui. Eu já fiz meus jogos já, né? Eu tenho alguns jogos anotando nos papéis lá em casa. Vou dar só mais uma olhadinha aqui no... Deixa eu ver. Livro negro, não. Aí, ó. Eu não tenho nada pra fazer aqui, velho. O que será que eu tenho que fazer? Eles não me explicaram nada, né? Como vocês podem ver aí, contagem 14. Mas não me enviaram praticamente nada do que eu devo fazer. Não me respondem mais. Perdi R$ 97. Na verdade, eu não perdi, não. Porque eu mesmo... Eu mesmo que quis ir lá, né? A página que está sortindo é essa aí. Mas, é claro que quando vocês entrarem aí no Facebook, vai ter diversas páginas anunciando. E isso aí já virou febre. Até no Mercado Livre mesmo você tem lá. Só que eles mesmo falam que não é pra você ganhar. É apenas uma planilha. Ou seja, Mercado Livre aí tá mais ou menos, né? Na questão de roubar o dinheiro nosso. Só que esse aqui já fala que toda semana você vai ganhar 14 pontos. Já começa por aí. Que é 14 pontos toda semana, é claro que é golpe. Claro. Vai lá no Mercado Livre. É melhor... Era melhor eu ter pagado no Mercado Livre que era R$ 20,00 a planilha. A planilha, no caso, é isso aqui, ó. Cadê? A planilha é essa aqui, ó. É, a planilha é isso aqui, no caso. Aí, a planilha é isso aqui. Agora, é melhor eu ter pagado pelo Mercado Livre que aí eu só perdi a R$ 20,00. Mas não, né? Perdi R$ 97,00. Mas tá aí, né? Se vocês não acreditam ou não. Se vocês acreditarem, né? Também acreditei aí até agora. Não ganhei nada. Eu já fiz os números aí também. Nenhum número meu foi sorteado, apenas R$ 9,00, como sempre, né? Até nos jogos menos que eu fazia antes de comprar isso aqui, eu só ganhava R$ 9,00. E continua assim, R$ 9,00. Mesmo eu tendo pagado R$ 97,00. Deposado minha confiança aqui pra ver se eu ganhava alguma coisa. Mas tá aí. Se vocês quiserem, vai lá, paga, né? Mas é com vocês. O golpe tá aí, cai quem quer.